A humanidade atual vai conviver com esses seres de outros planetas por um período de transição? Ou vai ser da noite para o dia? Todo mundo vai chegar e vai ter essa convivência. Você tem essa informação? Já começou. Paul Hillier, ex-ministro da Defesa do Canadá, desde que passou para a reserva, para a sua aposentadoria, desde o ano 2004, que ele diz abertamente, do jeito que um ser humano, um pai, uma mãe, em um certo momento chega para o seu filhinho de 4, 5 anos e diz, olha, eu tenho uma coisa muito séria para lhe dizer. Diga, papai. Olha, papai Noel não existe, a fada do dente não existe. Paul Hillier diz que alguém tem que chegar para a humanidade e dizer, ei, humanidade, eu tenho uma coisa muito séria para dizer para vocês. seres, seres chamados extraterrestres, existem e fazem parte da vida humana, talvez estejam por trás da gênese, da expressão causativa do que se sucedeu aqui na Terra em termos de uma molécula mãe que surgiu há 3,8 bilhões de anos aqui e que é a molécula da qual todos os genomas dos corpos vivos que hoje formam tudo o que existe na Terra derivou. Então, assim, Paul Hillier diz que ele sabe de pelo menos 4 civilizações que vivem já aqui na Terra, o governo norte-americano, essas civilizações caíram na Terra, não puderam retornar os seus mundos de origem e o governo estadunidense, então, teria feito isso em torno da Área 51, palavras de Paul Hillier, e outras tantas coisas mais. Então, assim, não sou eu, Rogério, eu não tenho importância nenhuma, mas um Paul Hillier e cerca de mais de mil ex-oficiais das forças aéreas, das forças armadas dos Estados Unidos, do Canadá e agora também da Europa, todos estão abrindo a boca dizendo que nós estamos sendo, entre aspas, invadidos, só que, entre aspas, a imprensa oficial não consegue retratar isso de forma minimamente honesta e a mesma imprensa alternativa não tem como retratar isso porque o tema é muito complexo. Em resumo, para lhe devolver a palavra, do mesmo modo que a gente diz, ah, eu não acredito nisso ou naquilo, certas coisas, hoje em dia, e a ufologia não se enquadra mais em se acreditar ou não, só as pessoas desinformadas em relação ao assunto é que ainda pensam, ah, acredito em ser extraterrestre, eu não acredito, já se sabe, já se sabe que nós não estamos sozinhos no universo, é a mesma coisa do que aquelas brincadeiras que um ou outro radialista faz, você é contra ou a favor a lei da gravidade? Aí eu estou lá, você acredita na lei da gravidade? Você acredita em extraterrestre? Já era essa pergunta, mas, infelizmente, nós estamos ainda aguardando um porta-voz oficial que nos diga o que é verdade. O porta-voz oficial no momento certo, pelo jeito, né? Sabe, sei lá, o porta-voz de que, né? Que nos diga o que é certo e o que é errado, o que é verdade e o que não é. É o nosso condicionamento. Nós somos infantilizados há muito tempo atrás. Esses seres que você comentou que já estão convivendo conosco, vivem na superfície, vivem abaixo da terra, vivem conosco, tem forma, tem cheiro, tem cor, Olha, pela descrição que os ex-oficiais que conviveram com eles falavam abertamente, um deles morreu há pouco tempo atrás, ele fala que, no caso desse oficial, que eu estou tentando aqui me lembrar o nome, mas não vou conseguir, ele trabalhava na área 51 e a função dele era verificar o perímetro em torno da base, então, diariamente, ele ia na caminhonete lá, da polícia, sei lá, o que é que é, e ele fumava, e uma vez ele parou o carro perto da cerca e ficou fumando lá, observando, e, de repente, ele viu um chamado Tall White, ou seja, um dos seres que era grande e branco, e ele disse que não sabe de quem foi maior o susto, se dele ou do tal ser, e ele correu para comunicar ao superior dele, e o superior dele disse, não, tente se comunicar com ele, porque eles vivem aí, a gente deixa eles viverem esse tempo todo e nunca conseguimos, ou seja, esse cara, que era um Sergeant Major, ele descreve isso em livros, e o próprio Bob Dean, que é um outro Sergeant Major reformado, também contou isso, isso está na internet, isso tem livros a respeito disso, então, sim, são figuras, como a gente, três dimensões, mas essas daí, mas tem outras histórias que envolvem seres que parecem não ser dessa dimensão também, então, o assunto é muito sério, pena que ele é sensacionalizado, e nós, humanos, fomos, a gente vive uma espécie de alucinação coletiva, penso eu, nós somos desmemoriados por algum processo, aí sabe-se lá de que nível, mas o fato é que a gente só cuida das coisas triviais e das acessórias, mas o essencial permanece sendo observado e discutido só nos subterrâneos do poder, só que isso agora saiu, entre aspas, do controle deles e está acontecendo. Tchau, 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 tchau.